Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver o recurso de gerar um ponto de entrada comum. Então descendo aqui, em tabelas nós temos esse ponto de entrada comum. Então aqui eu vou colocar o nome do ponto de entrada, então vou colocar aqui um exemplo MA035BUT e vou colocar outras ações do grupo de produtos. Nas opções do ponto de entrada, você coloca aqui se ele tem algum tipo de retorno, então se ele vai retornar um array, se ele vai retornar character, se ele não vai retornar nada. Nesse caso aqui pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos consultar no TDN, então vou colocar aqui MA035BUT e aí vamos acessar aqui a documentação dele e o retorno dele, ele espera que seja um vetor, então um array. Então aqui eu vou mudar o retorno para um array, vamos ver se tem algum parã em XB, então aqui não tem nenhum parã em XB documentado. Se tivesse eu poderia colocar, por exemplo, vem aqui, inopsie, adados, xvar e assim por diante, separando por vírgula. E aqui qual que é o tipo do ponto de entrada, então se é adicionar ações, se é para filtrar uma tela, se é na validação ao clicar. Então nesse caso aqui específico, ele é para adicionar outras ações em tela de edição de registro. Vou clicar aqui e vou dar um gerar função. Então aqui notem que ele gerou para a gente o ponto de entrada, já tudo bonitinho. Então vou dar um copiar aqui para a área de transferência e vou criar o fonte aqui. Então, new file MA 035BUT.prw. Então vou dar um CTRL V e aqui ele já trouxe já o fonte gerado. Então notem que ele veio com o array em sua função, mas nesse caso aqui eu vou substituir, vou colocar um alert. Alert. Test. Então vou salvar aqui e compilar. Então agora eu vou abrir aqui o Proteus para visualizarmos esse resultado. Então aqui eu vou acessar o grupo de produtos. E vamos dar visualizar em algum grupo aqui. Vamos dar outras ações. E aqui o ponto de entrada aqui foi criado. Sua função customizada, eu vou clicar nela. Ele mostrou aquele alert que eu coloquei de teste, mas você poderia colocar alguma outra expressão aqui. Alguma outra função e tal. Ok pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima. , cidadezinha. Dizemos no mapa. Dizemos no mapa. Obrigado.